Tá com as suas coins paradas aí, meu queridão? E vim um e-mail pra you7buy, celtwuz, arroba you7buy.com ou mande uma mensagem via WhatsApp e venda suas coins. Links na descrição. Quer aprender a ganhar dinheiro com futebol de verdade no conforto da sua casa? Conheça a Fute Raiz. São ex-atletas que sabem muito do assunto. Acesse os links na descrição e se torne um especialista em trade esportivo. Fala aí, meu querido. Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E antes de começar, eu quero te fazer um pedido se eu já te ajudei em algum vídeo aqui se inscreve no canal e deixe seu like pra apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. E se você puder me apoiar mais ainda, eu peço pra você me seguir no Twitter e no Instagram pra participar de vários sorteios que eu faço lá, principalmente de gift cards. E se você quiser me apoiar mais um pouco ainda e concorrer a um FIFA 21, acompanha minhas lives lá na Twitch. Beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, manos, então estamos aqui em live em twitch.tv.com.br pra fazer um react aqui do trailer oficial da EA e depois tecer alguns comentários sobre o que tá acontecendo aqui em relação a essa revelação, né? Que não teve nada demais. Mas vamos ver aqui como é que tá. E caso, rapaziada, não esteja aparecendo essa parte no YouTube, é porque, infelizmente, a gente acabou tomando aí algum aflag aí e vai só comentar as novidades. Beleza? Então, ó, se curtiu o conteúdo twitch.tv.com.br Vambora, vamos ver, rapaziada. Sim. 3,5,5? É, 1,6,6,8. 3,7,6,6. 1,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,8. É, 1,6,7,8. 1,8,9,13. 3,7,8,8,8,8. 1,8,9,9,9. 1,7,9,9,9,9,9,9,9,9,9,10. Bem-sûr, como todos os filhos, eu levei, talvez eu levei um pouco mais Quando estamos passando momentos difíceis, temos a família e temos os amigos Há um espírito dentro da cidade, eu quero ser alguém que os fãs sabem vão morrer no pão Seulter-to-seulter neste jogo, nós nunca jogamos alone Fãs Fãs O cão Fãs 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 Fant fiil Fãs 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 De Madrid para a Melzinha, de VB para Paris, nós ganhamos de um jogo. Isso aí né rapaziada, então esse foi o grande trailer da EA Sports. Bom rapaziada, caso vocês não tenham visto o trailer aí, e eu já tinha avisado no começo do trailer, é porque a gente tomou algum flag da EA e eu tive que tirar o trailer. Mas o trailer está disponível lá no site da EA, vocês vão ver. E a gente está acessando o link aqui né, para fazer um comentário sobre esses recursos, essas novidades que a EA mostrou. Que infelizmente não teve nada de gameplay, a gente viu apenas cutscenes, então vamos dar uma comentada aqui tá. Primeira coisa rapaziada, eu dei uma traduzida aqui, está um lixo né, mas essa tradução é ruim, mas eu trouxe aqui para vocês para ficar um pouco mais fácil né. Então o site da EA dividiu aqui em jogabilidade, modo carreira, FIFA Ultimate Team, volta e essa autenticidade incomparável. Antes eu quero fazer um comentário geral sobre o trailer tá, não tem muita coisa para falar, mas na minha opinião rapaziada, é um absurdo o pessoal fazer, disponibilizar um trailer e não colocar nenhum segundo de gameplay, isso para mim é uma palhaçada tá. Eu não estou nem aí se vai ter o cantonado de icon tá, muita baboseira tá, mas assim, vamos ver, vamos esperar para ver como é que vai ser. E o pior de tudo rapaziada, é que uma galera do cenário já começou a hypar né, os caras tão falando, Agile Dribbling, não sei o que, Personity, os caralho, tá cheio de Fifth Battle novo né rapaziada. Eu quero ver essa porra quando estiver rodando, se vai dar pau no servidor ou não, porque ficar falando nome bonito, eu gostei do Agile Dribbling, não sei o que, é da hora. Olha, eu quero ver rapaziada, a hora que estiver jogando, torando tá, co-op é bacana, é bacana, mas eu quero ver, dois caras jogando já tem delay, imagina quatro ao mesmo tempo, eu quero ver na prática. Vai melhorar o servidor EA? É isso que eu queria que você falasse no seu trailer. Se fizesse um trailer de 30 segundos falando, vamos melhorar os servidores, melhor trailer de todos os tempos, mas né, é isso. Então vamos lá rapaziada, a EA falou que agora vai recompensar você por sua criatividade e controle em todo o campo, assim como eles falaram que iam recompensar a gente no FIFA 20, quando a gente acertasse um bot né. Aí eu quero que você que tá vendo esse vídeo no YouTube, ou quem tá aqui na live em twitch.tv.com.br, fala pra mim no chat quantas bolas sobrou pro seu adversário, depois que você acertou um bot. Então você vai ser recompensado tá, vou acreditar. Então ó, tá falando que vai criar mais oportunidades de pontuação, no caso aqui é de fazer gols, com os novos sistemas de ataque dinâmico, na jogabilidade mais inteligente da FIFA até o momento. Sério? Que isso hein? Aqui ele tá falando que você vai poder driblar os defensores com o sistema de Agile Dribbling, tá? Um trabalho de pés mais rápido, oferece mais controle, capacidade de resposta em situações individuais. E novos movimentos de habilidade, como o drible da ponte e a falsa jogada de bola. Provavelmente ele deve tá falando do drag back, do fake ali, do heel to heel. Então, pra driblar os adversários e deixar os caras pra trás. Aí tem aqui ó, personalidade de posicionamento, aumenta a importância da... Nossa rapaziada, eu vou tirar até a tradução, que eu quero ver os nomes aqui em inglês mesmo. Positioning Personality, Agile Dribbling, Creative Runs... Meu Deus rapaziada, eu acho que agora vai hein, agora vai. Mas enfim rapaziada, todas essas features né, eles tão falando aqui que os jogadores vão ter um drible mais ágil né, alguns jogadores. Esse Positioning Personality, ele tá falando que cada jogador vai ter uma personalidade diferente no posicionamento né. E esse Creative Runs, vai falar aqui, como vocês podem ver na imagem, que o jogador vai se posicionar da melhor forma pra receber a bola. Eu quero ver essa porra funcionando no delay. É isso que eu quero ver. O Creative Runs, o Positioning Personality, ou o Agile Dribbling, quando tiver com delay. É isso que eu quero saber. Não vou passar pano pra EA. Não vou, tá? Eu quero ver isso aqui funcionando na prática, tá? Porque é muito fácil você ficar hypando a merda do jogo, pra galera comprar, pra você ganhar o seu. E depois a galera se fode com delay, tá ligado? 90% das pessoas não conseguem jogar porque tem delay. Então não vem falar nome bonitinho não, que aqui ninguém vai cair nessa merda mais não. Demorou? Então beleza rapaziada. Essas foram algumas novidades. No modo carreira, eu achei legal que fizeram algumas melhorias. Isso eu acho um ponto positivo. Principalmente porque o modo carreira vem sendo deixado de lado há muito tempo, né? Então a EA aqui fez algumas modificações. Agora vocês veem a partida mais ou menos como é no Futebol Manager. Em qualquer momento você pode parar e entrar na partida. Isso até que é legal, tá? Algumas outras novidades aqui sobre o treinamento dos jogadores e evolução. Você pode escolher quando treinar, quando não treinar os jogadores, quando descansar. Isso eu acho bem legal. Se fizerem essas melhorias, realmente o modo carreira precisa. Até porque eu acho que o nosso modo carreira ele apanha muito pra Master League do PES, tá? Então o modo carreira precisa melhorar. Beleza. Mas isso é uma coisa que pra mim não interessa, eu não jogo. E aí rapaziada, a gente teve aqui essa inserção aqui de algumas coisas dentro do modo Ultimate Team, tá? Primeiro eles estão falando aqui desse Fute Co-op, que eu já citei antes, que seria você poder jogar com mais uma pessoa Ultimate Team. Então, por exemplo, pode jogar em dois contra dois. Isso seria muito top, rapaziada, mas tem que funcionar. O meu questionamento é esse. É muito bacana a ideia, a ideia é muito top. Mas se uma partida entre dois jogadores somente não funciona, tem delay, imagina quatro jogadores. Será que esse co-op vai ser co-op versus co-op? Ou seja, você e seu amigo enfrentando mais dois adversários com conexões separadas? Ou vai depender da conexão dos quatro jogadores? Então são várias perguntas que você tem que fazer antes de fazer um elogio, tá? Então tem que pensar muito bem. E aí, rapaziada, deixa eu ver o que mais tem aqui, que eu tô com preguiça de ficar traduzindo. O Fute Co-op aqui, torne seu Fute Club verdadeiramente único, com uma variedade de maneiras novas e ampliadas de personalizar a aparência do seu time. Isso daqui é aquela bobeira, né? De tifo, de uniforme. Acho uma babaquice aqui. E aqui eles estão falando que se você atualizar para os novos consoles, né? Na próxima geração, o seu time vai se manter. Coisa que eu já havia falado também. O pessoal falou, né, que parece que são confirmados 100 icons. E atualmente no FIFA, se eu não me engano, a gente tem 88 ou 89. Então, se não sair nenhum cara, nós vamos ter 12 ou 11 icons a mais, tá? Um deles que já foi revelado é o Cantona, que é um jogador francês aí. Polêmico pra caramba, que acabou entrando aí no FIFA, tá? E aí tá falando do Volta, né, rapaziada? Eu tô cagando e andando por volta, nunca nem joguei, nem vi nada. E aí, a EA fala muito sobre essa questão de autenticidade aqui, né? Então, provavelmente a Libertadores, rapaziada, agora deve vir com todos os times licenciados. É o que a galera tem visto. Aqui nós temos aqui todas as licenças da EA, né? Tem a Premier League, Champions League. Então, a EA já confirmou aqui Série A Italiana, La Liga. Então, a EA tá pegando essas licenças, tá tirando muita coisa do PES, mas pra mim é algo que é irrelevante. A única coisa que interessa pra mim envolve jogabilidade. E aí eu quero perguntar pra vocês, vocês ficaram animados com esse trailer? Vocês conseguiram ficar hypados com esse trailer? Eu espero que agora em agosto a gente tenha muitas novidades e que a EA adicione muita coisa bacana pra um jogo de 300 reais na versão mais básica. Porque assim, o que eu vejo na jogabilidade, esse monte de nome bonito aqui, né? Agile Dribbling, Positioning Personality, Creative Runs, isso daqui pra mim, ó, e bosta, é a mesma coisa. Porque na hora do delay, na hora que o bicho pega no jogo, não funciona nada. Se funcionar e não tiver com delay top, perfeito. Na minha opinião, a jogabilidade do FIFA 20 é muito boa. Se a EA melhorar o delay, rapaziada, é muito boa. O problema é o delay. Aí a gente vê a questão do modo carreira, beleza, tem que dar uma atenção e melhorar muito, tá? E no Ultimate, rapaziada, legal a adição desse co-op, mas tem que ver como é que vai funcionar. Muitas pessoas têm falado aqui, esse More Ways to Play do Volta, que vai dar pra jogar um Pro Clubs no Volta. Acho legal um 5 contra 5, 6 contra 6. Porém, tem que melhorar a jogabilidade do Volta, que pra mim é muito surreal, tá? É meio estranho você ver os jogadores naquela quadrinha. Fora isso, rapaziada, eu ainda não vi nada demais, não é motivo pra criar hype. Vamos esperar. Eu sei que já tem alguns influenciadores hypando o jogo, normal, né? Não esperava nada de diferente vindo dessas pessoas, mas eu prefiro ter um jogo em mãos, testar, pra poder falar alguma coisa. E você, você curtiu? Tá ruim? Você acha que, por exemplo, a nova comemoração do Haaland no jogo já faz o jogo ficar top? Aquela dancinha do PSG lá faz o jogo ficar top? Na minha opinião, tem muito o que melhorar. Então eu conto com o comentário de vocês aí, pra gente trocar uma ideia e discutir sobre esse pequeno trailer do FIFA. Beleza? Bom, meu querido, então mais uma vez eu espero que eu tenha lhe ajudado. E se eu te ajudei de alguma forma, não custa nada pra você aí se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com o seu amigo. Me apoiando um pouco mais, me seguir também no Twitter, no Instagram, pra participar dos sorteios de gift cards que tem lá. Além de me seguir lá na Twitch e participar dos sorteios que nós temos nas lives e também o sorteio principal de FIFA 21. Muito obrigado pela presença, um grande abraço, fui!